Fala galerinha, beleza? TH Bronx aqui na área jogando... Já ia falar Overwatch, não é? Jogando Paladins! Dessa vez eu peguei aqui o Bomb King, um hero que eu desbloqueei agora, recentemente. Eu não sei o que eu tenho que fazer, porque é a primeira vez, mas vamos lá, vamos tentar entender aqui o esquema. Como que funciona. A primeira habilidade lá eu vi que é aquela bomba, né? Mas qual que é o outro aqui? Não sei, então joga lá as bombas lá e que se foda. Não tem ninguém nas costas? Não, tem alguém ali em cima lá. Então, beleza. Ai meu Deus, estou tomando porrada aqui, pô. Meu Deus, me ajuda aqui, pô. Eu estou morrendo. Cadê o rio? Morre, viado. Ai meu Deus, vou morrer, vou morrer. Vou morrer, vou morrer. Calma, calma, dá um tempo aqui, ó. E a gente tem um Pipe, ó. Já vou mandar aqui, ó. Já vou mandar aqui, ó. Já vou mandar aqui, ó. Ah, os caras me viram. Ah, aqui você explode a paradinha, é isso? Cadê os caras aqui? Ó a mulher atrás aqui, ó. Hum, quase, hein? Quase. Será que dá pra jogar lá em cima? Não coisou ainda. Galera, não avança, avança, pô. Vou morrer. Tem que ficar junto, galera, pô. Fica junto, fica junto. Tem ninguém ali, ó. Vou morrer, vou morrer. Vamos lá, vamos lá, time. Vai, time. Pelo amor de Deus. Vai, time, pelo amor de Deus. Já era. Começar aqui o second round. Second round aqui. Vamos ver se a galera ficou mais esperta, né? Se vai, se o Pipe ali, pelo amor de Deus. Só pega o Pipe que... Não rila, cara. Aí é foda, aí é foda. Pelo menos ela morreu, né? Pelo menos ela morreu. Ó, meu ult tá pronto. Eu nem percebi se ele tava pronto. Lá em cima, ó. Mas agora ele vai ser foda. Cadê o Pipe pra rilar? Ele não rila, cara. Fico nervoso com um negócio desse. Ele não rila, velho. Traga a grande arma. Ele não rila. Eu já tô no Rage aqui. Não tô nem me concentrando mais. Pessoal, vai perder já o objetivo, ó. Mas é muito nocego mesmo. Toma, seus viados. Seus putos. Agora eu vou morrer, ó. Ó, o Pipe não riu, ó. Ó lá, o Pipe. Ó lá, o Pipe. Não rila, ó. Ele não rila, ó. Ele quer que se foda, ó. Tem alguém aqui em cima, cara. Tem um outro ali em cima. Ah, sai daqui, velho. Sai daqui. Sai daqui, velho. Sai daqui. Cadê ele? Ah, correu lá, ó. Não dá, não dá. Não dá, não dá. Ele tá morrendo. Morreu, beleza. Tem que destruir a calada. Dane-te ali que tá foda. Tem que destruir a calada. 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 Ah, aqui em cima, ó. Errei, elo. Bom, agora foi. Tira aqui, tira aqui, galera. Tira aqui, galera. Tira aqui, galera. Ele tá morrendo, ele tá morrendo, ó. Ó, ó. Vai morrer os dois, ó. Double kill. Quem tá atrás de mim? Quem tá atrás de mim? Tem aqui em cima. Cadê a parada? Ah, lá do outro lado. Agora eu vi. Pera aí, pera aí. Eu preciso de... Pera aí, que eu preciso de HP. Ah, ele me viu. Ele me viu. Vou morrer. Calma, calma. Pera, HP. Pera, HP. Pera, HP. Joga ali, ó. Toma, toma. Tira aqui, irmão. Isso aqui é vinho aqui mesmo, na trocação? Vai fora, irmão. Ai, vou morrer. 30 segundos. Vou morrer. Vai que eles estão morrendo, vai que eles estão morrendo. Unstoppable. Ai, joga aqui. Ai, vou morrer. Vou morrer. Defende, galera. Defende, defende, defende. Vai, 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 vai. Boa. Pelo menos isso. Pô, nem lembro as cartinhas que eu tenho aqui, cara. Tô atrasado pra comprar aqui. Já começou a partidinha lá, ó. Beleza, vai. Tô pronto, tô pronto. Vamos lá. Terceiro round. Vai pra dentro do ponto, time. Pelo amor de Deus. Não tem. Já tem um adversário lá dentro, ó. Os caras não vão dentro, ó. Então vamos aqui, ó. Tem que vir aqui. Vou morrer agora. Vou morrer. Vou morrer. Me ajuda, pelo amor de Deus. Agora rilou. Vou até agradecer. Vou até agradecer. Sai, 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 sai. Tem alguém atirando em mim daqui de cima, cara. Aqui, ó. Viado. Pô, mas esse Bomb King aqui, ele é bem bacana, hein? Ele é um hero que incomoda, pô. É legal. Falar pros caras que vai dentro, pô. Vai dentro do ponto. É legal por isso. Fazer depois um vídeo, né? Só com uma build aí pra ele. Vai lá, galera. Vai lá, galera. Tá morrendo. Vai, pô. Tá morrendo. Tá morrendo. Não morreu ainda. Agora você morre, viado. Não morreu. Que porra é essa? Sai, 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 sai. Sai, sai, sai. Sai de mim. Sai de mim. Sai de mim. Sai de mim. Dando um, um x1 aqui, ó. Vai que ele tá morrendo. Tá nada. Tá vivão ainda. Não, não morreu ainda, viado. É que susto. Não, não, não. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Não morreu ainda, viadão. Ele quer muito me matar. Mas beleza. Vamos correr aqui, ó. Recupera HP. E vamos lá parar o bagulhinho aqui, ó. Vem, meu querido. É você, meu querido. Ah, não. Não. Tô correndo pro lado errado. Não, cara. Que isso, velho. Quase morri. Cadê o Pip pra me healar, Pip? Ah, ele apareceu de novo. A gente vai perder. Já era. Bom, pessoal. Tá aí uma partidinha jogando de Bomb King, cara. Que raiva que dá desses malucos que não healam. Pelo amor de Deus. Então não pega heal, não healer, pô. Pega outra classe, pelo amor de Deus. Mas tá valendo. Uma partida aí de Paladins, jogando com Bomb King. Vou ver se eu faço uma build legal pra ele aí. Eu não sei. Nem só tem as cartas bacanas. Mas... É um hero legal. Então fique ligado no canal para mais gameplays. E abraços. Falows. Que tal. Obrigado.